Oi pessoal, bem-vindo a mais um vídeo super legal aqui do canal. Se você curte a natureza e como eu adoro me orgulhar, vem comigo porque esse vídeo está super legal. Mas antes, não se esqueça de dar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. E hoje eu vou querer 50 likes nesse vídeo, porque além de ajudar muito o canal, é muito legal, não é? Bom, antes de cada passeio, a gente precisa passar muito protetor solar. Apesar de ser chatinho e melecado, é super importante. Então, Bram, roda a vinheta enquanto eu me meleca toda. O passeio de hoje é para um paraíso na Terra. E claro, pessoas vão lá porque, como eu, gostam de sol e mar. Hoje nós estamos indo mergulhar na Ilha das Coves. Vamos lá? Localizada no extremo norte de Ubatuba, a Ilha das Coves é uma das, se não a mais procurada, a Ilha de Ubatuba. Com águas cristalinas esverdeadas e rica vida marinha, mergulhar é a principal atividade a se praticar lá. O principal acesso para a Ilha das Coves é feito pela Praia de Pissinguaba, cuja travessia leva entre 10 e 15 minutos. Para chegar na Ilha, você pode contratar passeios de sukunas ou lancha. E o percurso saindo de Ubatuba ou da Praia de Pissinguaba demora, em média, 20 minutos. Como vocês podem ver, tem várias escunas aqui atrás de mim. E também temos uma escuna chegando bem ali. A ilha está localizada a 2,3 quilômetros da costa e pela localização está sujeita a bruscas mudanças climáticas. É um aquário natural e oferece ainda um quiosque com pratos compostos por peixes da região. Aberto durante a alta temporada, feriados e finais de semana. Há, por fim, uma trilha que leva até o cume da ilha. Dizem que tem uma vista incrível de diversos pontos da costa norte de Ubatuba. Vamos conhecer esse lugar lindo comigo. Estou super ansiosa e vou mostrar tudo para vocês. Vamos lá! Sabiam que esse é o último arquipélago do litoral paulista antes de chegar ao Rio de Janeiro? Você sabe o que é um arquipélago? E atenção, eu já vi escrito errado. É arquipélago, não arquipélago. Nada mais é do que um conjunto de ilhas formadas por processos vulcânicos continentais. E Fernando de Noronha é outro exemplo, mas esse é bem longe daqui. E eu espero um dia poder visitar. Esse lugar é maravilhoso. E eu vou voltar lá para ver mais peixinhos. E deixo a dica para vocês me seguirem nas minhas redes sociais. Instagram e Facebook. Um beijo fofo e até terça que vem. Tchau! 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 Tchau!